Eu já vou começar com aplausos, porque a campeã tá aqui, Juliette! A campeã chegou! A campeã chegou! Eu tô aqui invadindo pra conversar um pouco com vocês. Podem relaxar, vai durar aqui um tempinho aí do programa, tá? Aguado. Vou conversar um pouco com vocês, saber como é que foram esses últimos momentos. Parabéns, Juliette. Obrigada. 90,15%. Você foi campeã. Nossa! Ó, tá no telão aqui. A Bíblia! Ah, meu Deus! Meu Deus! Gente, a Bíblia tá lá com o Jimmy! Uh! Meu Deus, meu amor! Gil! Então, gente, eles estão em outro estúdio. Daqui a pouco o Gil vai conversar com vocês também. A Pocah já foi pra lá pro outro estúdio também pra conversar, mas antes eu quero saber como que tá a emoção aqui. Repetiu ano passado que eram dois camarotes contra uma pipoca e você ganhou. Você imaginou que essa trajetória fosse ser, assim, tão feliz? Não, nunca, nunca na minha vida eu imaginei que eu ia entrar aqui e eu saíria na primeira semana, porque eu falo muita besteira. E eu sei que eu sou difícil de entender. Todas as minhas amigas diziam, se você for, você ganha ou sai de primeira. E eu tinha medo de sair de primeira, porque eu sei que eu tava imune e eu quase saía. Mas, cara, eu tentei com todas as minhas forças e eu agradeço muito a minha mãe, porque ela é exatamente assim. Eu tinha muito medo de repetir os erros dela, mas foram os erros dela de acreditar, de sofrer e continuar tentando que me trouxeram aqui. Então, eu tenho muito orgulho da mulher que ela me fez e de ter... Meu Deus, eu não sei explicar. Parabéns. Não, deu pra entender. Agora você tem 24 milhões de seguidores no Instagram. E o que é que esse povo quer? Uma salva de formas pra Juliette. Qual o conteúdo que você pretende gerar pra esse povo? Não olhe. Tutorial de maquiagem. Não, não. Eu tenho uma leção aqui, eu vou maquiar pouquíssimo. Agora você é a rainha do Brasil. Tem Vete Sangalo, Cláudia Leite e Juliette Freire. É nesse nível. Por quê? Porque te amo, porque você é maravilhosa, você é espontânea. Você fez amizade com a galera, brigou, fez as pazes, fez parte do G3. Foi incrível. Eu confesso que eu tô ainda em choque. Eu quero entender o porquê, a razão disso. Eu só quero entender o porquê. Eu quero assistir e saber se eu concordo. Eu acho que você vai concordar. Vivian? Vivian? É, tem muita coisa pra eles verem ainda, mas acho que o Gil quer dar uma palavrinha aqui com a galera, né? Gil! Minha gente! Minha gente! Ai, meu pai! Gente, em nome de Jesus! Minha vida! Praticamente duas finais que a gente viveu. Gente, não posso nem falar isso que fala, não. Olha, vocês têm que vir aqui, que o bafão é tanto bafão, fofoca, que eu quero falar com vocês. Meu Deus! Gente, eu tô famoso! Famoso! Xuxa falou teu nome, Xuxa! Você é minha amiga! Liguei pra ela hoje! Falei com o Xuxa, com a Pabllo, com o Sacha, eu amo o Fernando de Noronha. Gente, eu tô babado! Esse look aí, Gil, tá bem moderno! Meu fã, meus fãs que me deram! Vira de costas, Gil! Como é que é vira de costas? O que é vira de costas? O que é vira de costas? O que é vira de costas? Gente, é surreal! 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 Lembrando que amanhã todos vocês vão estar reunidos com a gente. Surreal! Eu tô com quase 12 milhões, Juliette! Tu tem quanto, Gil? Quase 12 milhões! Meu Deus! Quase 12, minha irmã! Brasil! Nossa senhora! O Brasil! O que é que eu vou fazer com tanta gente, Gil? Olha, é um negócio de doido! Quem você... Cada um de vocês vai sentir mais falta aqui na casa. Não precisa falar desses que estão aqui, porque a gente sabe que são únicos. Então, não. Eu vou citar três nomes. A Ju, o João e a Carlinha. Pessoas que você... Na minha trajetória, eu tive mais proximidade aqui dentro. Você, Ju. Ah, eu tenho muitas! Muitas. Camila, Vitube, Gil, Fiuk. Gil também! Ah, Gil comemorou, né? Você, Fiuk, quem vai mais te fazer falta na sua cabecinha? Assim, eu demoro pra conhecer, pra me aproximar das pessoas. Então, eu creio que vai ser Gil, Camila, Juliette... Esse final aqui, parece que a gente... Eu vou vivendo, eu vou conhecendo. Tipo, eu demoro um tempo pra me apegar e pra conhecer de verdade. E agora vai todo mundo embora. Imagina a ressaca. Nossa senhora! Que isso! Que loucura! Dá um medo ir lá pra fora de não entender o que tá acontecendo. Vou sair Marnunga! Vamos embora Marnunga! Eu avisei que eu vou embora Marnunga! Vou embora aqui! Vai voltar no que vem de Dami, que a gente sabe. Eu? Eu vou botar em Dami, eu vou ficar ali olhando. Vai ver! Então, vamos pra primeira situação. Revelando o drama da mulher. Carente pra todo o Brasil. Of, quanto é que tu cobra pra fazer uma massagem em mim? Se colar, colou, né? Estou pedindo, carinho, ao povo. Cheguei nesse nível. Eu estou aqui, disponível. Pode me usar, viu? Não é mesmo? Você me faz um carinho um dia? É muito difícil ser mulher nesse programa. Metade é casada. Ah, outra metade é viada. Só pra quem? Rodolfo. Rodolfo, coitado. O problema de Rodolfo é aquele de onde dá. Ai, ai! Não pode contar? E você fala o nome do Rodolfo dormindo? Não, eu não falei o nome de Rodolfo dormindo, é mentira. Você falava bem dormindo que a gente não viu. Não, eu falava muitas coisas. Falava do jogo do povo, falava outras coisas. Mas o de Rodolfo é mentira. O dedo dele, vocês viram que ele dorme com os dedos assim do pé? Pois é, que loucura. É muito estranho. E o bastião pequeno também. É o bastião grande e o bastião pequeno. Os dois dormem com o dedinho assim e dormem assim, iguais. É muito estranho. Sim, realmente a carência foi um problema muito grande pra mim. Eu tava pedindo carinho ao povo. Eu tava implorando. E aí eu acho que eu implorei um pouco demais, mas tá tudo bem. Segundo a minha amiga, ela vai passar pano pra mim. Passa logo. Eu consigo passar um paninho fácil, porque tem um negócio que todo ex-BBB fala. É que da feita que entra ali no terceiro mês, a carência bate mesmo. Mas assim, o que fica a dúvida é, era uma carência, Ju, só de um cafuné? Ou era uma carência de um beijo, né, Bruna? A gente quer entender o que você queria, assim. Você foi pro Big Brother imaginando que você ia dar um beijo cinematográfico na festa e todo mundo ia fazer aquela rodinha, ia rolar aquilo ali, ou não? Não. Eu sou beijoqueira na vida real. Eu amo beijar, eu sou beijoqueira, eu fico. Eu gosto dessas coisas. Mas no BBB, eu acho que ia me desfocar. Eu já sou perdida da vida. Arrumar um romance, dar muito trabalho, beijo, romance, não sei o quê. Eu preferi ficar na brincadeira, porque aí eu fiquei com a cabeça boa pra outras coisas. Quer dizer, boa não, mas tentei muito. E aí, Vivi? Olha, vou dar uma... Vou fazer um comentário aqui, porque vocês sabem, né, que ali na edição que eu participei, rolou um leve casal ali no início, né? Então eu acho, Ju, que você fez ali uma escolha certa pensando no jogo, porque tira o foco mesmo, e aí você acaba não abrindo o seu coração pras amizades. Sabe como é que é? Aquela coisa de que, hum, você dá atenção muito aqui pro seu boyzinho, e aí na hora de interagir com o restante da galera não rola. Então assim, foi bem, seguiu ali igual o solo. Mas aqui fora, se quiser beijar muito, né, Bruno? É bom que você foi flertando já. Não, preciso. Depois que a pandemia der uma acalmada, eu preciso muito disso, então... Você tinha um... Você dizia lá na casa que qualquer coisa, né, se não tivesse ali um crush novo, você ligaria pro ex. Ixi, Mari. E aí vai continuar então com essa, né? Não, não. Eu dizia isso assim, realmente era mais um indício da minha carencia. O meu ex é uma pessoa maravilhosa, mas ele é mais meu amigo. Não, ele é uma pessoa boa, mas... Mundo todo pra Juliette, né, aqui já. Tem nada, tem muito amor, tem muita amizade, paquera eu estou vendo. Eu sou muito difícil, dificílima. Na verdade, por mais que tenha carência, tá lá, vai eu passar o pano de novo, Ju. Gente, ela não consegue nem dormir. Como é que vai paquerar? Pois é, não dá tempo. E tem que administrar um milhão e meio, meu povo, é um milhão e meio na conta dessa mulher. Tem isso ainda. Torrica! Arrasou, já faz o meme novo, né? Torrica! É, agora deixa eu dizer uma coisa, que agora eu sou famosa entrevistadora também. Por favor. Eu ando por todo lugar e as pessoas dizem, eu shippei você com esse, com esse, com esse, com aquele. Vocês, o que vocês acharam? Você achou que foi bom carreira solo? Ou eu deveria ter dado uns beijinhos e tal e tira bem, tira bem? Olha, eu já dei minha opinião aqui em relação a jogo, eu acho bacana aí essa carreira solo. Porém, o Bruno aqui como telespectador. Cara, eu desde o momento que você entrou naquele loft, que você falou com o Fiuk, eu shippei vocês. Foi. Mas eu achei que foi bom pra sua trajetória, pro seu campeonato. Valeu, foi a melhor coisa, porque aí você não se queimou com ninguém, ainda fez amizade. E eu beijei muita gente, vocês viram não? Beijou? Muitos selinhos. Eu dei selinho em todo mundo, foi ótimo. Qual foi o melhor selinho do Big Brother 21? A boca da Camila é muito fofinha. A boca da Camila é muito fofinha. Tão fofinha quanto o peito do Arthur, diga aí. O peito do Arthur ficava assim, ó. Vamos pra próxima situação. Explicando as minhas lágrimas. Porque assim como ela acha que eu caço like, eu acho que ela caço também. Toda situação que acontece, ela chega pra dar um conselho, ela se coloca sempre como a protagonista da situação. Sarah tava triste, mas eu também já fui machucada, eu também já passei isso. Quando você quer consolar alguém, você não precisa sempre voltar pra você. Quando você chora, tu chora. Quando eu cita a minha dor pode ser de exemplo, sabe? E tu nem seca as tuas lágrimas, então pra mim isso é caçar like. Tranquilo. Eu não seca porque eu sou maquiadora, aí se seca a borra. E aí, Ju? Nossa, aquele jogo da discórdia foi tenso, né? Você até falou assim, caramba, tudo desconfiam de mim, até o meu choro. Esse dia você sofreu. Estão duvidando. Foi muito doloroso, principalmente vindo do Gil, que é uma pessoa que eu gostava muito lá dentro. Eu gosto muito. E aí, quando eu citava um exemplo das minhas... Tipo, eu tentava ajudar, ó, aconteceu isso comigo, deu certo, sei o quê. Era porque eu tava querendo falar sobre mim, mas na verdade eu tava querendo dizer, ó, deu certo. E das lágrimas, eu sou maquiadora e eu faço noiva. Então, quando ela chora, eu explico, ó, quando chorar, você não arrasta, porque a lágrima vai borrar. Certíssimo. E aí, você tem que esperar secar e só dar uma batidinha e a maquiagem fica intacta. A verdade é que lá no Big Brother, tudo é motivo pra alguém achar alguma coisa, né, Ju? É. Então, você fica tentando achar motivos pra dizer, tá vindo, ó, não é tão verdadeiro assim, tá vindo, ó, nem enxugou a lágrima. E não é uma coisa que, né, não serve de argumento pra nada. Agora, eu vou falar um negócio, gente, essa resposta na ponta da língua, Bruno... Nossa, não é possível, ninguém nunca tinha te falado isso pra você ter essa resposta antes. Você falou muito na ponta da língua. Ninguém nunca questionou minhas lágrimas. Eu sou rápido. Ninguém nunca questionou. Não. Pois eu vou te dizer, Ju, você foi bem, viu, no time. Até porque eu juro a vocês, eu sou durona pra chorar, muito. Eu não choro, eu choro muito de tristeza, mas assim, por exemplo, de alegria, de euforia, de emoção, não choro muito. Então, nem foi um deboche, não era querendo debochar, na verdade, era realmente isso. Não, eu me explicando, porque eu achei necessário mexer em algo que era da minha profissão. Então, eu falei, não, é assim. Acabou sendo um deboche, eu aproveitei, mas a intenção era informar mesmo. Entendi. Agora, aproveitando que você falou do Gil, vocês formaram ali o G3, você, Sarah e Gil, ali no início. A gente torceu muito pra esse... Ai, G3! A gente fala muito esse trio e, de repente, se desfez. Você entende agora o que aconteceu? Cara, eu não vi muita coisa, eu não sei explicar como foi a reação deles. Mas, na minha perspectiva, o Gil e a Sarah, eles tinham uma parceria, uma lealdade antes de mim. E eu cheguei ali porque eu tava sozinha e fiz amizade com o Gil e a Sarah, veio junto. E era divertido, a gente curtia nas festas, nos dávamos muito bem, brincávamos. Mas tinham coisas que a gente não concordava e eu tentava dar um toque aqui, um toque ali. Eles não gostavam, a Sarah ainda mais, o Gil ainda escutava. Isso foi começando a rachar e quando eu fui tendo outras afinidades, e aí eles não gostaram também. Enfim, aí acabou o diálogo e feliz para sempre, nos separamos. Aí se desfizeram, feliz você, que a gente chorou muito. Mas e aqui fora? No nosso programa do reencontro, você sentou ali do ladinho do Gil, conversou, até falou, poxa, por que você não veio pro meu lado? Vocês estavam ali juntos nos bastidores. E com a Sarah, você acha que esse trio aqui fora pode viver? É o que eu tô falando, eu não vi nada. Eu vi só meme, brincadeira, eu fui informada de poucas coisas. Eu converso com ela normal, eu acho ela uma pessoa boa, gosto. Mas de ser um trio, eu ainda preciso ver direitinho. Porque eu não sei, eu tenho muito medo de... Eu me questionei tanto ali dentro, eu achei tanto que eu tava errada, que agora eu tô tentando... Dar uma freada. Dar uma freada na minha emoção, eu sou muito emocionada. Faz bem, faz bem. Agora, Juju, queria dizer pra você que você foi uma pessoa que me emocionou muito, desde o começo. Peço licença a todos os outros participantes, mas você era a minha torcida desde o primeiro dia. Ai, que coisa linda! E quando eu vi... E quando eu vi o carinho que você teve comigo no seu discurso, nas festas... Inclusive, a gente morre de vontade de participar da festa do Big Brother, ainda mais agora que a gente não pode ir pra festa, né? Ju, você sempre que falava de mim, sempre que eu aparecia no telão ali, você demonstrando um carinho lindo... Pelas minhas músicas, pela minha carreira, isso me deixou muito feliz. Eu fiquei muito feliz mesmo. E me emocionei muito junto com você. Agora, quando você ouviu ela cantando, Luan, você falou, essa aí pode chegar a dar um feat comigo... Assim, porque ela surpreendeu o Brasil inteiro, né, Luan? Cantando ali de bobeira, de repente, parecia uma cantora profissional. Rola um feat? Rapaz, você sabe que há uns dois meses atrás, eu tive uma ideia... Assistindo a Ju no BBB, eu falei, cara, tive uma ideia, mas era impossível contar pra ela essa ideia... Porque ela tava na casa mais vigiada do mundo, do planeta Terra. Falei, agora dá pra eu contar essa ideia que eu tive pra ela, que a gente tá tendo a oportunidade de se falar pela primeira vez. Ju, eu tenho uma música nova que se chama Morena. É uma composição minha, com o Shilton, que é seu amigo, inclusive, que você conhece. Você até falou dele lá dentro. Dominense, meu conterrâneo. Seu conterrâneo. E mais quatro compositores que são amigos meus. E a gente fez essa música e vai ser a minha próxima música de trabalho. E eu esperei esse momento pra te chamar pra ser a minha morena do meu novo videoclipe. Pra ser a morena, a musa dessa música. É uma vontade que eu tenho. Eu imagino que você tem tantas decisões para serem tomadas agora. Mas eu senti vontade de expor essa minha vontade de ter você num trabalho incrível. E um outro convite também. Tô cheio de convite pra fazer pra você. Hoje à tarde eu tava falando com o Paulo Junqueiro, que é o presidente da Sony. E a gente ama ouvir você cantar. Ele falou, cara, já que você vai falar com ela hoje, diz pra ela que as portas da Sony Music, que é a minha gravadora, estão abertas pra vocês terem um papo. Uma salva de palmas da gente. Que maneiro, hein? Afeita! 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 Meu Deus! Eu fui incumbido, eu fui incumbido nessa tarefa. Você aceita? Olha lá. Você é a morena primeiro. Meu Deus! Ai, meu Deus, peraí. Aceita, aceita ou não aceita? Aceita. A morena sim, claro. E o convite da Sony, eu quero estudar só um pouquinho. Eu ainda não tenho tanta insegurança, mas o amor pela música é muito forte em mim. E o desejo é grande. Talvez eu queira sim. Afeita! Luan, Luan. Eu já quero imaginar essa cena. Luan Santana canta pra gente pelo menos um trechinho de morena aqui. Uma coisa bem inédita. Vou cantar. Vou cantar um pedacinho, ó. Vê se vocês gostam. Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde irritar O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou? Nada Você só queria brincar Vai ter que brincar comigo. Agora assim, Juliette, quando chorou ali Gil foi lá e perguntou E ela falou que não secava, porque senão, ó... Ele não perguntou não Ele desacatou Ele fez E você que chora e nem seca? Eu disse Claro, bebê Eu sou maquiadora Eu trabalho com isso Pra fazer o quê? Quando a gente chora, você sabe A gente espera secar Depois dá só uma limpadinha E fica intacta Agora, Ju, você imaginava que ia virar meme Porque ali no jogo da discórdia Vocês estão zero pensando nisso Nunca, eu nem vi esse meme ainda Virou Eu acho que eu nem vi esse meme Tá vendo? Meu meme Vai de novo O que importa é que virou meme, não é não, Gil? Pois é Mas depois ele pediu desculpa E disse que não sabia que maquiagem era assim Agora tá se maquiando direto E tá secando assim também Apremeu, se laxcou Apremeu O Brasil tá lascado Não, ela teve uma conversa séria Vocês estão muito chatos Ela ficou tão maluco Ninguém merece segurar a vela há tanto tempo Tem razão Não, tem razão Durou o programa inteiro Mas nesses últimos dois dias Era eu, Juliette e o Hulk Então eu acho que você pode... Você pode ser uma que vai levantar a mão agora Porque eu tenho uma pergunta Alguém aqui nesse estúdio Ei É contra esse casamento Fale agora O cálice para sempre Ninguém? A Juliette é contra Ele Minha filha Eu já casei três vezes Esse menino Tem um histórico assim Eu casei duas ou foi três vezes Já separei Ele mesmo separei Agora peraí Thaís, Gil Ninguém tem nada Chifa Chifa Ai agora O cálice para sempre É porque não fizeram Aeee! Jiuqui! 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 Ih, o Lucas entrou. Gente, olha... Quantos chips... Não, Juliette, ela tava ali, inclusive... Não, Juliette tinha ali uma coisa também com o rotor, fica a galera aqui fora, xipou... Tinha dias que a Juliette acordava atacada, né? Eu sou atacada! Eu parei que todo mundo, com as meninas, com os meninos, com os dummies, com os niggas. Eu parei que todo mundo, não peguei ninguém, estou solteira na balada. Agora, a relação de vocês foi muito maneira, porque começou lá no Loft, vocês foram escolhidos pelo público, aí ela já falou em casamento, já pensou no Fabião. Eu gostaria de pedir desculpa por esse momento, eu estava muito feliz, muito eufórica. Sem ficar falando de shipper, mas a relação de vocês teve vários altos e baixos. Como foi conviver esse período tão louco, de tantas emoções? Cara, eu vou falar, a Juliette tem muita paciência, de fato, porque eu entrei com muita maneira de perseguição lá. São características que eu tenho, que eu acabo levando. Alguns momentos me ajudam, mas em outros me atrapalham muito. Então, ali, sem conhecer ninguém, até eu sacava mesmo a Juliette, demorava. No começo, eu ficava super fingido. Você fazia umas caras assim, eu ligava o olho e falava... Eu ficava muito sem jeito, cara, eu ficava muito sem jeito, até eu entender mesmo o jeitinho. Na Juliette, eu demorei um tempo. Mas aqui fora, Juliette Bonsola, então... É, não, assim, ó... Não, na verdade, na verdade, o Phil que entrou com muito medo, e ele estava com o lábio branco e tremendo muito, e eu queria quebrar o gelo. Eu sei que eu me perdi um pouco na brincadeira, mas a intenção era boa. O Rodolfo tem muito crush na Juliette, véi. Até a minha avó falou isso hoje. Até a minha avó falou isso hoje. O louco aqui fora, a gente vendo, tinha horas que a gente jurava que vocês estavam trocando olhares, a torcida de vocês, então... Tem Rodete e Julioffo. Sério? E aí, a galera falava assim, tá vendo como ele tá olhando pra ela? Olha ela olhando pra ele, olha ele olhando pra ela! Afinal, esses olhares rolaram mesmo ou nada? Da minha parte, não. Eu sempre olhei pra ela com muito carinho, mas em forma de amizade. Antes de eu entrar, preparei o meu psicológico para... Falei, cara, eu não tô afim de entrar e ficar por ficar lá dentro. Até porque a gente vai acordar junto no outro dia, vai... Vai estar junto ali, cara. Se eu ficar o período do programa... Fiuk que eu diga, Fiuk que eu diga. Rodolfo, você pretende mesmo fazer uma música pra Juliette ou chamar ela pra cantar com vocês alguma música? O que aconteceu lá foi o seguinte, a Juliette me surpreendeu demais da conta cantando. Falei pra ela milhões de vezes lá dentro. Falei, Juliette do céu, você canta melhor do que muitas mulheres que fazem bastante sucesso na música. Verdade. Canta mesmo. Você até achava ela na festa, né? De dizer assim, ó, mais pra cima, ó, o tom mais pra... Aí, 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 aí. Eu fiquei apaixonado vendo ela cantar, eu juro pra vocês. Porque eu sou apaixonado por música. E ela tem, sem saber, uma técnica vocal muito apurada. Se ela passar por uma lapidação, eu juro pra vocês, a Juliette tá, ela é pipô cantando. Eu tô falando seríssimo. A Juliette, ela tem um super futuro na música, eu acho. Eu acho, não, eu tenho certeza. Se ela adquirir um pouquinho de técnica, um pouquinho de... um conhecimento melhor, ela vai patrolar todo mundo. Ó, agora tem brigadeiro, hein? Esse Fiuk. Não, tretas. Quer brigadeiro? Pra quê? Não é pra quê, é verdade. João, eu não quero briga pro brigadeiro. Só que é um gesto, mano. Se você não consegue enxergar o lado bom disso... Ah, rola. Você não tem que falar isso, não é pra mim, não, viu? Gente, você foi inserido na treta do brigadeiro, cara. Gente, a treta do brigadeiro, pra mim, foi a treta mais boa da gente. Essa foi maternal, não foi nem quinta A, foi maternal, jardim. Não, essa foi maternal, maternal 1, jardim 1. Agora, nessa treta aí do brigadeiro, eu me colocando no lugar da Juliette, eu teria comido mais calda do que ela comeu. Eu também, sabia. Agora, João, deixa eu aproveitar que a gente entrou aí nesse assunto de Juliette, Fiuk. Porque, assim, esses estranhamentos aí a gente acompanha desde lá do início do jogo, né? Mas, nas últimas semanas, a gente começou a se aproximar, principalmente depois que a Thaís saiu. Agora, eu quero saber de você que tava lá dentro, se isso realmente aconteceu. Porque a Ju tá meio que tentando ali resistir, né? Ela fala assim, sai, com, para de atentar, Fiuk, na reta final, não vem pra cima de mim, não. A Juliette era uma pessoa muito espontânea. Tanto que a gente sempre brincava, que a gente era um casal. Aí, a gente, nas festas, dava um selinho. Aí, ela ficava chão melão. E aí, ela é muito brincalhona, assim. Então, ela acaba também fazendo isso com o Fiuk, entendeu? Aí, aí, Biju, vive ou não vive? Poderia ter vivido antes da Carol, com certeza. Esse é o momento que a gente coloca... Nossa, é, chorando. Chuva, chuva, pesquisa. Poderia ter vivido. A Ju até queria brincar com isso de casal lá dentro, só que eu tava tão focado no jogo. E eu até falei pra ela, não, não vou formar casal aqui, não. Só que a nossa relação era tão boa, mas tão boa, tipo... A gente brincava muito, sorria muito. Então, ela me fazia rir, eu fazia ela rir. É, a gente viu momentos de vocês... Não, era uma coisa muito carinhosa. Parecia um casal de covarde romântica. Isso afetava a casa inteira. Porque a gente, nós dois ali, quebrava esse clima daquela tensão, entendeu? Exatamente. Quebrava a tensão. Aí, onde foi... As pessoas foram em cima dela também. Ao meu ver, a casa toda foi em cima dela por causa disso também. Cara, é uma junção de fatores. Tanta coisa acontece. Tava uma implicância lá de graça. Tava, tava. E eles me davam um volto por afinidade lá. Isso nunca vai entrar na minha cabeça, de forma alguma. Mas o fandom biju já fica agradecido só por ter passado aí pela sua cabeça. Eu queria estar protegendo ela, a Sarah e o Gil lá dentro, mas não foi. Eu quase fui no 17, quase. Vamos pro próximo. Microbiano deu imunidade pra Juliette. Aí a cara dela, da Thaís, era um plano. Ficou triste. Cara, era ou não era um plano? Para de rodeio. Não, não é rodeio. A galera queria colocar a Juliette. Achavam que a Juliette poderia sair com mais rejeição do que o Lucas. Olha a cabeça louca desse povo. É, estratégia de jogo rolando, minha gente. Aí, eu tive outra visão também, porque a casa já tava contra a Juliette. Vou fazer eles pensarem que eu dei a imunidade pra Juliette em questão disso. E todo mundo acreditou, viu, amigo? Até a gente aqui fora, a gente ficou, meu Deus, então não foi do coração? Não, não, não foi do coração mesmo. Eu queria proteger a Juliette, do começo ao fim. Só que a Viih Tube é aquela lá, manipuladora, porque a Juliette é uma pessoa boa. E a Viih Tube é um telefone sem fio lá dentro, ninguém vê isso. Não pode contar? E você fala o nome do Rodolfo dormindo. O que foi isso, Caio? E você realmente escutou a Juliette falando o nome do Rodolfo. Cara, sabe que eu acho que eu tava brincando com a Juliette? Não era você que tava sonhando? Não, eu não. Pelo amor de Deus. Uma vez ela falou e o Rodolfo sonhando, sim. Agora já não entrou. De repente, de repente virou verdade. Não, foi porque a Sarah confiou. Na verdade, quem tinha me contado isso foi a Sarah e eu peguei no pé dela, eu acho. A gente brincando com esse negócio de sonho, né? Porque um convívio era muito gostoso lá no Cordel. E ela fala muito à noite, como eu dormia muito pouco, eu escutava quase tudo que ela falava. Ela levanta, ela vai de um lado, ela vai de um outro. Isso é um perigo, né, cara? Não, mas eu ficava pagiando, né? Depois que eu fiquei sabendo, que a primeira vez eu vi ela levantando, eu falei, deve ir lá. E ela foi mexer, não tem nada a ver, voltou. Aí depois eu falei, ah, Ju, tá tudo bem? E ela falou, por quê? Você levantou de noite e tal? Ela falou, olha, ela me contou. Então eu ficava... Ah, então acho que tá explicado pra muitas outras situações que a Ju, de repente, é a sonâmbula mesmo, né? A gente vai mostrar outras situações. Eu acho que essa edição é a edição dos sonhos, viu? Independente se foi sonho de verdade ou se foi um sonho plantado só pra encher o saco da Ju. Gente, vocês sonham sobre tudo lá dentro. Quando me mandam segurar o meu B.O.? Tá. Gilete, vem. Segura o B.O. Vamos fazer. Segura o meu B.O. Vem, Gilete, vem aí. Tô indo pro confessionário, Thiago, lá em frente. Eu chegando com o meu B.O. Eu chegando com o meu B.O. no confessionário. Tá, e outro momento que virou meme, Cami. Você e o seu B.O. Virou meme? Total, porque todo mundo... Nunca ninguém segurou o B.O. tão ao pé da letra. Não, não dá. Como você. Você parecia entender, na verdade, o que tava acontecendo ali no jogo, né? A Ju tinha ali uma proximidade com algumas pessoas que depois votaram nela e você meio que percebeu que se unir a ela e acreditar nela de olhos fechados talvez pudesse ser um B.O. Mas você segurou o B.O. Isso, porque eu vi muita gente desconfiando dela dentro da casa. E eu acreditava, nós tínhamos alguns pensamentos muito parecidos. Às vezes a gente se olhava, a gente pensava assim, nossa, quem será que vai sair hoje? Ela olhava pra mim, olhava pra ela e eu, tchau, Juliette, tchau, 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 que eu já sei o que que é. Então eu via uma verdade nela que muita gente questionava lá dentro. Então eu falei assim, aí se lá fora o pessoal achar que ela é do jeito que o povo tá achando problema, vai ser o meu B.O. Então eu segurei o meu B.O. e fomos até a final. É verdade. O nome que você pegaria, você já falou pra mim? Fiu o quê? Então respondeu. Mas não foi assim que eu respondi. Amada, fez justificativa. Vou dizer. Ele riu. Ele riu. Vai, né, velhé? Vai, né, velhé? Eu vi o que vai, né? Olha aí, gente. Eu tô explicando. Eu sou o padre. Eu sou o padre. Vai, vai. Nós estamos aqui nesse casamento. Isso. E agora eu quero saber. Eu tô explicando. Você aceita casar com a Juliette e ter ela como sua esposa? Que nem diz o papai, senta aqui. Teto, 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 teto. Você aceita casar com o Fiuk e ter ele como seu esposo? Sem Gil. Sim! Sim! Agora eu quero saber. Será que tem alguém aqui presente? Que é contra esse casamento? Vai agora! Vai! Para sempre! Eu sou contra! Eu tenho que ir no bolo! Vai! Que meu é esse, Fiuk? Que meu é esse que essa família toda tem? Imagina aí, cara. Você chegava nos lugares do colégio e todas as meninas queriam ser Fiuket? Eu sempre fui muito tímido, assim, então, às vezes eu nem percebia. Até quando eu cheguei na casa, eu lembro que as meninas estavam falando. Ah, a gente tava falando de você. Eu sou tão louco nesse negócio de maneira de perseguição, às vezes, entrando no Big Brother. Primeiro eu olhei pra ela e falei que ela tava falando de mim. Tava me descendo a lenha. Ai, Fiuket tava falando de você, eu já fiquei pensando, né? Pelo contrário, eu tava me te esperando. Mas pra entender o grau, o grau de loucura que às vezes acontece na minha cabeça. Mas ó, Fiuk, eu shippo esse trisal, viu? Não sei se você ali com a Juliette só, vocês dois, eu shippo, mas o trisal eu shippo. Não, eu confesso que eu shippo o trisal também. Mas a Juliette, eu tenho que pensar bem, porque o Gil, que tem ciúme da Juliette... O quê? O Gil teve um dia. Eu tava fazendo massagem na Juliette, não, eu tava fazendo massagem na Juliette na cama. Gil entrou no quarto, andou um pouco, eu tava nessa cama do meio, ele tava nessa do canto, ele olhou, não falou nada, a gente tava conversando, eu, a Camila, a Juliette e tal, fazendo massagem na Juliette, ele voltou durinho, apagou a luz, plec, e voltou, cara, fechada pra cama, não falou nada. E você tava fazendo a massagem. Eu tava fazendo massagem na Juliette, mas olha o que aconteceu, eu olhei fazendo massagem na Juliette, ela entendeu que ele tava com ciúme, eu também, ele ficou quietinho, ele deitou na cama, virou pro lado, cara emburrado e não falou mais nada. Eu falei, Gil, você tá com ciúme? Ele, não. Querendo ser notado. Tive que fazer uma massagem nele. Falei, você quer massagem, Gil? Agora eu quero. Eu sou a louca do Pepperdine, então eu tava super acompanhando na hora que ele desligou a luz, vocês perceberam? Sim, sim. Porque ele quis estragar a massagem ali, entendeu? Ele quis estragar a massagem ali, entendeu? Ele quis estragar a massagem, você quer a massagem? Ele, ué, Gil, apagou a luz, cara, eu tô aqui fazendo massagem, não, isso aqui é, foi resfungado. Ele tem ciúme, e aí quando eu vou dar uma brincadinha com o Gil, a Juliette ciúme. Precisou de tempo pra você ver que era de verdade ali aquele carinho que a Juliette tinha por você. É, eu demorei um tempinho, eu demorei um tempinho. Aí quando foi no final, quem tava correndo atrás? Você. Olha aí. O jogo virou, meu amor, e Juliette como? Pleníssima, dizendo que dá. É, mas olha bem os vídeos direitos. Não, olha, eu vou te falar que não dá pra passar pano assim totalmente, né? Quer saber a real? Quer saber a real? Queria que a gente fosse lá fazer um cafuné. A gente quer. Quer saber a real? Os dois ficavam assim, ó. É, é verdade. Aí uma hora, aí outra outra hora, aí uma hora um fingia que não, outra outra Não, agora não dá, agora não dá, não quero muito tempo lá também. Vai, ele não vai se aguentar. Não, e aí viu que ainda falou, chegou ali na reta final e falou, Juliette, não vai ter travesseiro que me impeça aí. É melhor não deitar. Esse cara é muito louco, cara. É melhor não deitar. Não, mas você tá louco, imagina. Foi muito bom, cara. Mas isso que foi divertido. Chegou um filme e foi embora outro filme. Não, cara, eu tô leve sem me assoprar que eu saio voando. Tô leve, tô tranquilo, tô relax. Vocês são do Big Brother pra você. Olha que eu li livros. Ixi, tem um monte de coisa. Olha, eu vou te falar um negócio, Phil, que na minha edição a gente não teve nenhum trisal, não. Mas eu vou trazer aqui agora um trisal que foi histórico nas edições aí de Big Brother. Alemão, Fanny e Siri, então deu super certo. Acho que agora você, Gil e Juliette vão ocupar esse cargo aí. Agora vamos só ver esse negócio de Gil e Juliette. Que festa é essa? Que é isso? Trisal mais que aprovado. O que eles vão fazer no trigo? Às vezes rola uma coisa estranha aí. Vamos ser brigados. Então pronto, Phil, que depois que você souber como é que vai rolar, depois você conta pra gente. Já. O que eu tinha combinado com os chefes foi que eu falei pra eles assim, eu falei, ela tá com 90 pontos na parcial, que a gente tinha acesso à parcial. Ela tava com 90 pontos desde o começo. Eu não acho justo com ela nem com o público eu fazer suspense. Ela não merece suspense. Ela merece ganhar logo. Ela merece saber que foi ela que ganhou. E falei, como eu sempre faço suspense e eu tiro o terceiro colocado antes, eu acho que eu posso pegar o público de surpresa e eles também, se eu falar direto, como se eu tivesse em ordem alfabética e depois do alfabético eu dou um susto. E funcionou, acho que deu certo. Então a ideia era essa, ela tá com 90 pontos. A grande dúvida era quem ficou em segundo e em terceiro. E como ela teve uma temporada difícil, né? Ela foi realmente, ela apanhou muito lá dentro da casa. A gente queria fazer esse carinho nela na final e pros cactos também, pra que eles ficassem felizes. Dar logo o prêmio e deixar ela subir sozinha primeiro naquele palquinho ali que a gente montou naquele pódiozinho que é dela. Ninguém tinha colocado ela antes, mas era dela desde o começo. Ela foi muito maneira. Foi muito linda. Vamos pro próximo, ó. Quando eu arranjo uma cachorrada vigorosa com uma das minhas maiores aliadas. Aí tá tudo certo. Quando eu souber eu vou pra cima. Vai não. Vou não? Não vai não. Igual tu não vai também pros outros também. Não vai. Tu só vai pra mim. Tu só vai pra mim. Porque é famosa, porque tem seguidor. Aí eu não tenho... Porque ela é famosa. Acho. Então todo mundo aqui é famoso. Ninguém pode ser amiga de ninguém, né? Acho. Eu não posso ser amiga de ninguém famoso. Tu não vai brigar com ninguém famoso não. Tu só briga comigo. Porque eu sou fuleiro. Tô queimado e vou sair. Você que tá dizendo isso de você, meu amor. Eu nunca disse isso de você. É por isso que quando você falava do seu pódio. Nunca disse isso de você. É por isso que quando você falava do seu pódio. Você não questionava ela no seu pódio. Ela me questionava o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque eu posso sair. Eu tô com pena de tu. Jura tu. Eu tô com pena desse sentimento que tu tá sentindo. Pena não. É isso. É isso. Eu não preciso de pena, meu amor. Eu não preciso. Eu bato. Eu não preciso de pena. Pois precisa. Nessa atitude você precisa. Eu não preciso. Você assistindo agora, você consegue entender o que a Juliette disse ali? É, eu entendo. Eu falei com ela depois. É porque assim, é muito complicado porque os sentimentos lá dentro, sim, são reais. Super. A raiva, o ódio e é humano. Então o que é que eu percebia? Era que algumas pessoas se arretavam com outras pessoas e não queriam chegar e dizer Ah, eu tô arretado com você. Tô assonista de você e acabou-se. Ficava muito assim, não sei o quê. E aquilo foi me agoniando. E quando eu fui vendo de uma ou de outra pessoa, eu comecei a ficar neurótico com todo mundo. Então assim, eu sabia que era uma neurose da minha cabeça, que poderia ser algo da minha cabeça que elas estavam vindo. Obviamente, isso começou porque chegava uma pessoa e falava assim, nossa Gil, ela te trata muito mal. Se eu fosse tua, eu ficava assim. Fazia. E você se colocava muito pra baixo também, né Ju? Nesse caso da Ju, você falou ali que talvez por a Vi ter muitos seguidores, ela teria se aproximado. Você se impressionou quando você saiu e viu que na verdade a Ju que tinha mais seguidores do que a Vi? Não. Não. Eu sempre, eu falei que a Ju, ela tinha uma importância muito grande. Eu sempre falei disso. Do Nordeste, eu tenho muito o regionalismo dentro de mim. É algo que me consome. A gente viu. Algo muito importante. Eu ainda falei pra Lumena. A Ju se perdeu muito na primeira semana. Eu fico feliz de ver a mulher que ela se tornou no jogo. Firme, confiante. As pessoas respeitavam ela. Só que, quando ela começou a me questionar com o negócio da porca e não sei o que, eu sou ciumento, eu sou paranoico. Aí eu falei, ah, ela quer me trocar pela porca, ela quer me trocar pela porca. Aí eu comecei a falar pras pessoas. Aí o povo vinha colocando mais coisa ainda na minha cabeça. Obviamente que a culpa era minha, porque eu era neurótico. E eu comecei a questionar por que ela dizia que eu poderia sair do pódio dela. E porque eu não vi em nenhum momento ela dizer que, Gil, a Vi pode sair do meu pódio. Eu só vi ela dizendo assim, Gil, você pode sair. Aí eu ficava doido, Vivi. Juliette. Uau. Juliette. Você vai ter a oportunidade de descobrir um voto. De quem você quer saber? Da Sarah. Juliette. Cara do céu. O que você pensou ali naquele momento? Gente, pra mim, na verdade, eu achei que ela já imaginava que eu fosse votar nela. Eu dava coração pra ela assim, eu parei de dar de propósito. Porque eu sei que ela sempre perguntava na casa, ela ficava perguntando pra todo mundo. Ah, me deu coração, me deu carinha feliz, me deu carinha feliz. E eu fiquei assim, gente, eu já vou começar a sinalizar pra ela que tem alguma coisa errada. Pra não ser tão surpresa assim. E a gente conversou. Ela sabia que eu tava com várias questões assim em relação a ela. Não foi surpresa pra ela, não. Sabe aquela coisa do imaginava, mas na hora que escuta dói? É, eu imagino. Não, você não tem ideia. Quando saiu a carinha da Juliette naquele dia, Bruno pode confirmar, o Brasil inteiro parecia uma ola coletiva. Todo mundo... Perde a Sarah! Perde o voto da Sarah! Escuta o voto da Sarah! E aí, ela pediu e todo mundo... É isso! Ela descobriu! Porque acaba que é muito da coisa da amizade, né? Mas, cara, que momento que desandou essa amizade? Vocês estavam tão legais, cara. Então, eu lembro que me incomodou muito quando a gente tava falando do negócio do Projota pra ela. E ela ia contra a gente falando do negócio do Projota, achando que ele tava... Porque ele era um cara muito bom. Porque o negócio do primeiro dia, lá na outra casa, eles tinham se dado muito bem. E ela dizendo que ele falava pra ela que não votava nela. Enfim, aí chegava outras pessoas falando pra mim que ele tava falando mal dela na casa. E eu fiquei assim, gente, eu tô tentando avisar a menina, avisar ela. E ela, tipo, não tá nem aí... Eu ficava assim, não é possível. Então, aí na minha cara, eu já comecei assim. Será que ela tava fazendo algum jogo duplo? Ela tá agradando eles de lá e agradando a gente de cá? Tinha esse trauma aí desse negócio de amizade? Eu tenho esse trauma. E vocês foram do céu ao inferno, né? Uma hora tava Amanda, outra hora já tava ali no ranço puro. Aí depois, além desse negócio do Projota, teve um negócio da Carla também. Que a gente também tinha uma opinião e ela tinha uma opinião diferente. A gente vê muitas coisas divergindo. A gente começa a ficar... É, não tá mais batendo, né? Não tá batendo, entendeu? Assim, não é porque ela é uma pessoa ruim ou por alguma coisa do tipo, assim. É porque realmente a gente tava divergindo muito nas opiniões ali. Eu acertei sim, por muito tempo. Só que assim, gente, eu não tinha câmera. Eu tô acertando na... Gente, era na sorte. Eu parecia que você tava recebendo informações privilegiadas. Era na sorte. Aí quando eu comecei a errar, o povo... E os povo acham que ia acertar sempre, gente. Não adianta, gente. A gente erra. Todo mundo erra. É só pedir desculpa, gente. Que eu já tô vendo que tem um monte de coisa. G3, Ariete. Ai, gente. Eu não tinha como ter noção, gente. Não tem como eu adivinhar tudo. Eu acertei muito. Não tem como adivinhar tudo. Vamos pra próxima situação. Quando alguém derrama lágrimas de cuscuz. Ela brincou por causa do cuscuz. Estou chorando por causa do cuscuz. Mentira. Eu sei que tem a história dela também. Que ela falou que muita gente passa fome. Não, eu entendo. Beleza. Ela ficou chateada. Mas assim... Ela ficou chateada comigo. Só porque eu cheguei pra... Falei o quê? Cuscuz. Eu falei, você queria que eu fizesse o quê? O homem tava achando que era farinha. Late mais alto que daqui eu não discuto. Beijinho no ombro pro recalque passar longe. Nesse momento, o Hans já tava instalado ali? Tava... Acho que tava no início, né? Acho que ele não tinha ali instalado ainda não. É, porque a Lumena ainda tava lá. É, não tava ainda instalado ainda não. Mas já tava começando a... O alerta ali. A cabeça ali, tipo assim... Só que esse negócio do cuscuz é muito louco. A gente tava muito próximo do Fiuk também. Gente, o Fiuk, ele é coração de verdade. Ele não tá... Aquilo não é encenação. O menino, ele realmente... Ele é muito... Sensível, né? Muito sensível, muito. Quando ele contava pra gente da versão dele, eu não sei se ele aumentava ou não. Eu não sei ainda. Eu vou ter que assistir. Eu não sei mesmo. Eu vou assistir e depois eu falo o meu ponto de vista. Você achou que ele fez um drama ali? Pode ter sido. E a gente ia na dele, porque naquele momento ele não tinha nenhuma incoerência com a gente. Coisa que com ela eu tava começando a ver já. É tão diferente no meu coração a minha amizade com você e com ela. Não tem nada a ver. A Juliette pra mim é aquela amiga... Sabe aquela amiga que você tem? E que às vezes você, tipo, bloqueia no Whatsapp, não aguenta mais falar com ela. Daqui a pouco você volta e abre ser amiga de novo. Aí você fica tipo, vou dar um follow no Instagram, agora vou dar follow de novo. E é uma amizade cheia de conturbação. É a amizade que eu sei com a Juliette. Que não é leve, leve. É, que sempre tá ali, mas que sempre tem uma vírgula, assim. Quando tá bom, tá muito legal. Mas quando também tá mal, também não tem meu termo, sabe? Agora com você é aquela amiga que, cara, se tiver mal, vai tá bem. Você é a melhor amiga da história. E a Juliette é a amiga que acha que é a melhor amiga, mas não é. Ó, sendo bem sincera, era o que eu tava sentindo no momento mesmo. Acho que se eu não falasse, eu ia mentir. Então era o que eu tava sentindo. Acho que eu fui grossa, acho que eu fui injusta, acho que eu não precisava de tanto. A última frase ali, acho que foi a pior. Mas era realmente o que eu tava sentindo. E a Juliette e eu, a gente tinha uma amizade muito boa. Mas a gente também não se entendia por quê. Porque ela é muito madura. Ela é muito madura. Eu não sou, gente. Eu sou bem matura, teimosa. Eu sou, às vezes, injusta. Eu fui muito injusta com ela em alguns momentos. E eu sei disso. Então assim, valorizo muito a nossa amizade. E aqui fora, infelizmente, aqui fora eu percebi algumas coisas que lá dentro. Eu não percebi com os mesmos olhos. Isso acontece muito. E é ruim, é triste, mas é verdade. Já desbloqueou ela? Nunca nem bloqueei. Nunca nem bloqueei. Nunca nem bloqueei, gente. Mas você falou aqui bloqueada. Não, aquele momento, realmente, a gente tava brigando muito nessa época. No quarto do líder, a gente tava brigando muito. E eu sempre vivi nesse meio de Thaís e Juliette. Aquilo me achava louca. Era insuportável. Então, eu acho que talvez eu poderia ter sido um pouco mais calma. E conseguido administrar melhor as minhas situações ali. Mas, realmente, a Thaís foi uma conexão que eu tive lá dentro, bem depois do jogo. Mas que eu valorizei muito. Porque ela tem um jeitinho igual o meu, assim, nessa parte mais bobinha. Eu assumo, tá, gente? As duas, você tá aí sábado, né? Nenhuma novidade, amiga. Aceita. Porque dói menos. E é isso. E, realmente, a Ju é muito madura. Ela é muito cabeça. Ela me ensinou muita coisa lá dentro. Aprendi muito com ela. E eu vou sempre agradecer. Claro que aqui fora, talvez ela não queira mais ser minha amiga. Pode ser. E eu vou entender também, gente. Se ela não quiser, eu até entendo. Porque, realmente, eu peguei pesada em alguns momentos. Não consegui ver nossas brigas ainda. Não consegui assistir porque é foda. Mas, acho que no final, vai dar tudo certo. E a Ju foi o que você acabou de falar. Ela... A verdade é que eu achava que, às vezes, ela era meio, tipo assim... Muito justa com os outros. Porque muita gente, não só eu. Acho que a maioria da casa. Em algum momento, duvidou dela. Desconfiou dela. Brigou com ela. Xingou ela. Foi grosso com ela. E ela continuava ali. Tipo, não, tá tudo bem. Não sei como ela conseguia. Ela é muito calma. Ela é muito calma. Muito zen. Aguenta o rojão, né? Não, ela aguenta o rojão. Mas, também, ela sofre muito. E, realmente, em alguns momentos, era bem tenso. Em algumas brigas que eu estive com ela. Quando a gente tava bem amigas. Ela sofreu bastante. E, na minha, também, com certeza, ela ficou bem mal. Mas, aí, já outros 500. Você falou sobre você. Eu vou falar sobre mim. Eu acho que eu tô incomodando. Eu não vim aqui pra incomodar ninguém. Nem vim aqui pra bajular ninguém. Eu vim aqui pra ter relações verdadeiras. Que, sim, Vitória. Sim. Se você não tá acostumada com isso, eu lhe digo que eu estou. Porque a vida é isso. Pra mim, é normal. Pra mim, não é, Ju. É. Você tem direito de sentir, de achar tudo. Você tem direito de tudo. Você só não tem direito de ficar me tratando mal. Em relação a essa conversa, eu realmente... A gente tem um jeito muito diferente de levar as amizades. Não sei se é porque tava dentro de um jogo. Ou se, realmente, aqui fora, a gente é diferente com as amizades mesmo. Mas, quando eu tô muito assim com alguma amiga, eu fico preocupada, sabe? E ela não. Ela via com uma força. Tipo assim, calma. Uma coisa ruim pode nos fortalecer pra uma coisa depois. Eu não enxergava assim, lá dentro. Aqui fora, eu tive amigas que já foram assim. Mas, a maioria, quando a gente tá mal, a gente dá um tempo. Dá uma pausa pra não piorar a situação. Ela gosta de conversar cada briga. Gosta, gosta. Ela gosta de conversar. Como vocês são assim? Não, a Vi, ela já bloqueia rapidinho. Dá uma bloqueada, depois volta. Deixei ela falando sozinha. Eu só fico, tipo assim, calma. Depois da gente conversa, não tem tempo pra respirar. Tá entendido. Eram duas amigas morando juntas. É, né, gente? A gente não mora com as nossas amigas, né? Não dá pra bloquear. A gente dá um tempo. Vai cada uma pra sua casa. Que nem relacionamento. Mas, quando eu saí aqui, a minha mãe conversou comigo muito sobre isso. Falou, filha, eu entendo o que você quis dizer. Eu entendo como você leva as suas amizades. Mas, se você acha que a sua amizade vai ser flores todos os dias, não vai. E era isso que a gente queria dizer com o jeito dela. Tipo, quem resolve, quem quer e quem não quer. Não vou ficar escolhendo, não, gente. Ai, hoje eu não quero que o João vá. Eu não vou fazer isso. Então, eu vou, Thaisinha. Sabe por que eu vou? Porque eu fiquei até o final. Quem quiser, que luta. Vai as duas, hein? Gente... Tá, eu não importa não, Nini. Não importa não. Não importa meu não. Tá bom. Certo. Bora. Não tá aí, óbvio. Já pode. Não dá pra decidir? Já decidi. E aí? Ai, gente. Meu Deus. Você ficou brava mesmo? Você queria dormir no quarto? Não. Era ciúmes da Juliette ou você queria a cama? Não. Era tipo, era ciúmes de amiga mesmo, sabe? Que a gente tinha falado, ah, vamos dormir, não sei o que. As crianças tão on. Quando a gente ganha uma prova, porque ninguém acha que a gente vai ganhar uma prova. Quando a gente ganha uma prova, a gente vai comemorar. E foi simplesmente ciúmes de amiga. Tipo, quando a amiga sai com a outra e não te chama pra festa, sabe? Não sei como é que é. Todo mundo tem ciúmes de amiga. Cara, e eu vou te falar, cabia as três naquela cama. De verdade. Mas naquela primeira noite ela queria te dar esse prêmio. É, ela queria só uma. Ela falou que ia descansar por causa da prova, né? Você já tava ali de saco cheio. O que que aconteceu ali na sua amizade com a Juliette? Não, então. Eu e a Ju, a gente conversou... Não, pode... De novo. Eu e a Juliette, a gente até teve uma conversa. Eu falei assim, cara, a gente fica com uns conflitinhos bestas, tipo, de amizade. Tipo, parecendo eu e minhas amigas. Eu e minhas amigas de infância com uns conflitinhos, tipo... Na época do colégio, né? É, é... Não, eu vou começar de novo, porque eu vou falar isso da época do colégio. Que a infância pode parecer que eu tô... É... Eu não sou... Eu não quero ser um colégio. Olha, o nosso editor não costuma ser legal com a gente, não. Ele costuma colocar o troço todo e sacanear a gente quando a gente erra. Mas, vamos rezar. Mas só pra galera entender, assim, resumidamente. Não é nada específico com a Juliette. Você já tava cansada mesmo ali em relação ao jogo. Não, eu já tava cansada. Então é um ranço com a Juliette. Não, assim, eu tava muito agoniada, sabe? De várias coisas dentro de mim que eu vim guardando. Era tudo ali, é toda a pressão, todo aquele começo. Tudo que eu... Que eu segurava o meu choro, de tudo, sabe? Então, aquele dia eu tava... Naquele dia, quem tá do lado, pega faísca. Vamos pro próximo tweet. O Alisson Novaes falou... O único motivo pelo qual eu quero que o Arthur continue no BBB É porque ele é o único que tá vendo a verdadeira Viih Tube. E o único que poderia colocar ela no paredão. Então, deixem de ser trouxa e vão votar na Thaís. É isso, né, Thaís? Quando a gente faz uma dupla ali no Big Brother, A gente acaba assumindo esse risco de realmente ter problemas da nossa dupla que respingam na gente. Quando a pré-eleção do treinador é dura de engolir. Você, na nossa conversa ali, me pediu perdão por ter me chamado de escrota. E eu sei que eu também chamei você de imbecil, bobo e outras coisas que eu continuo achando. Tranquilo. Tá? E aí, no outro dia, ele por um mal entendido, num jogo de resistência, onde o psicológico é muito importante. Ele, pelo mal entendido, fez a mesma coisa. E ele fez exatamente como ele acabou de fazer com o Fiuk. Ele me gritou e eu perguntei por quê. E ele virou e disse, chata du palavrão de novo. Então, tipo, essa linguagem eu sei fazer. Eu não faço porque eu respeito as pessoas. Mas você não merece o meu respeito. Assim como você não respeitou ele agora. Beleza. Ele não costuma falar, mas eu sei falar. Se quiser ouvir, eu tô aqui. Viu, bebê? Tranquilo. Parecia que tinha decorado um texto, porque falou tudo ali. Ainda bem. Mas olha, eu acho que eu já passei por isso. Às vezes você quer xingar alguém, você fala, baixa minha pessoa, ouve sem querer. Cara... E ouviu, aí tu tem que assumir. Cara... Mas são situações... Falou pra ela ouvir ou sem ouvir? Aquela hora na prova de resistência, vocês estavam dançando? Porque toda hora, cara, ficava ela e Ju assim, olhando e eu... Pô, eu também não ia... Eles falavam que você não tava dançando. É, eu tava aqui. Cara, a minha dança é isso ou então meu redondinho... Eu danço assim até na balada. Eu fico assim com o copinho na mão, é a minha dança. E quando eles ficavam olhando, eu falei, cara, não é possível. Só tinha eu ali naquela esquininha ali. E aí eu falei, vocês estão falando de mim, né? Aí eu falei, Gil, você tá falando de mim. Fala na minha cara. 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 No meio da balada, vai ficar ver reparando como eu danço. Pô, deixou dançar feio, cara. E a Vivian sabe disso, né, cara? Ali, o que você sente aqui fora na potência 1, lá fora na potência 20. Então, é muito mais a flor da pele as coisas. Ainda mais numa prova de resistência, né? Que você tá ali tentando ganhar. E ela era minha inimiga ali, né? Vamos botar assim, se ela ganhasse eu ia, se eu ganhasse ela ia. No final das contas, os dois aqui não saíam há muito tempo. Só não saímos porque o outro ainda tava. Tchau, tchau.